Olá pessoal, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a dica do dia, hoje eu vou falar de saúde, beleza e bem-estar, isso mesmo, porque hoje eu vou passar pra vocês um laxante natural caseiro, muito potente, gente, pra quem não sabe ainda, né, muita gente já sabe, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, gente, olha a importância de manter a nossa microbiota bem em ordem, né, vamos dizer assim, bem saudável, tá, porque a partir de um intestino saudável você tem uma boa saúde e a partir de um intestino preguiçoso, né, com somente bactérias ruins, nasce, causa muitas doenças, inclusive até doenças autoimune, gente, pra quem não sabe, então é muito importante mesmo cuidar da saúde do nosso intestino, do nosso segundo cérebro, gente, e pra quem tá chegando agora no canal e ainda não me conhece, eu sou a Ivenise Dionísio, meu canal fala tudo sobre probióticos, eu também dou dicas de saúde, beleza e bem-estar, então bora pra receita Bom, pessoal, pra essa bebida milagrosa, vamos precisar de uma colher de sopa de chia, gente, eu dei uma hidratadinha nela, coloquei um pouquinho de água pra hidratar Quatro ameixas dessa seca sem caroço, duas colheres de sopa de aveia, um bom pedaço de mamão e duzentos, essa xícara tem duzentos ml de iorgute de kefir, gente, um pouquinho mais, tá, cerca de, acho que aqui tem duzentos e quarenta Vamos pôr duzentos e quarenta ml de iorgute de kefir, gente, o que que é isso? Essa, esse é o nosso carro-chefe, gente, olha só a qualidade desse iorgute de kefir, gente, maravilhoso, tá, mas não é só isso não, tá, pra quem não sabe, Quem tá chegando agora e não conhece ainda, kefir, gente, kefir são esses grãozinhos aqui, ó, são bactérias do bem, que se alimenta da lactose e do leite, aí forma aquele delicioso iorgute que eu já mostrei pra vocês, muito saboroso, muito benéfico pra saúde, tá, são bactérias boas, que combate as bactérias ruins, né, que tem no nosso intestino, Então, pra quem não sabe, intestino, a gente tem que cuidar muito bem, ele é como se fosse, é, como se fosse não, ele é o nosso segundo cérebro, tá, então é muito importante a gente investir, tá, no cuidado com o nosso intestino, tá, porque pra quem não sabe, se você tem um intestino preguiçoso, intestino inflamado, intestino que não funciona, Isso pode ser a porta pra várias doenças, inclusive doenças autoimune também, e também diabetes, câncer, obesidade e muito mais, gente, então é muito importante que a microbiota intestinal Esteja em dia, esteja em dia, esteja equilibrada, né, esteja saudável, tá, e como que você consegue isso? Com probióticos, tá, essa receita, ela é um laxante natural, né, porém, o probiótico você tem que fazer uso todos os dias, independente de estar com o intestino preso ou não, tá, é uma outra qualidade de vida e é muito importante, eu sempre falo que todo mundo tem que fazer uso de pelo menos um probiótico, tá, Pelo menos uma vez por dia você tem que fazer uso de algum probiótico, tá, ele não é bom só pro intestino, o kefir, tá, além de regular toda a flora intestinal, ele aumenta a imunidade, ele é ótimo pra quem tem problema de depressão, ansiedade, osteoporose, Asma, alergias, candidíase, até mesmo quem faz tratamento contra o câncer, gente, então é tudo de bom, são inúmeros os benefícios que traz pra saúde, tá? E se por acaso você não tem, chegou até aqui, não tem ninguém na sua cidade que tenha, gente, tem interesse em estar adquirindo essa maravilha? Eu mando para todo o Brasil, tá bom? Então, tem interesse, me chama no WhatsApp que eu vou deixar aqui abaixo, tá, manda mensagem, só não liga, porque eu sempre falo que se ligar eu não consigo atender todo mundo, na ordem principalmente, então mandando mensagem assim que der eu já vou respondendo na ordem, combinado? Bom, gente, isso daqui é muito simples, porém é muito eficaz, tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos bater todos esses ingredientes, tá? Até já! E está pronto o nosso detox, olha só que maravilha! Gente, então, aqui está a nossa maravilha, essa potente bebida que vai fazer aquele detox no seu intestino, tá? Lembrando que funciona mesmo, é muito funcional, então eu aconselho a tomar sempre de final de semana, de preferência lá pra sexta-feira, pois se te der aquele desconforto, né, porque vai fazer uma boa limpeza, você vai estar em casa, tá bom? Gente, vocês viram que praticidade, né? Cuidar da saúde não é tão um bicho de sete cabeças, não é tão caro, né? Vocês viram que os ingredientes são os que a gente tem em casa mesmo, então não tem desculpa pra você cuidar da sua saúde, tá? Lembrando vocês que é muito importante fazer uso de pelo menos um probiótico, tá? Só você, sua família, todo mundo tem que fazer uso de pelo menos um probiótico diário. Então, tem interesse de adquirir esse Kefi ou qualquer outro probiótico. Lembrando vocês que eu vou deixar o WhatsApp aqui abaixo, é só mandar mensagem que assim que der eu respondo. Só não liga porque se ligar eu não consigo responder todo mundo, mas manda mensagem que eu respondo por ordem, e aí eu consigo atender a todos com muito carinho, combinado? Bom, pessoal, lembrando vocês que conhece alguém que tá precisando de uma dica dessa caseira, econômica, eficaz, já compartilha, compartilha com seu amigo e familiar, porque você vai compartilhar, vai ajudar seu amigo e familiar, né? Ter uma saúde mais saudável, né? Um estilo de vida mais saudável e também vai estar me ajudando a divulgar o meu vídeo e o meu canal a crescer também, combinado? Gente, lembrando você que gostou desse vídeo, já deixa aquele joinha bem caprichado, e se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, é só clicar no botãozinho vermelho que fica aqui abaixo. Eu tô rindo porque o Manuel já tá aqui rodeando, que ele é doido pra aparecer no vídeo. E apertar o sininho, é só apertar o sininho, tá? Apertando o sininho, todos os dias que eu postar um vídeo o YouTube já corre e avisa vocês, combinado? Ah, gente, é muito importante, esqueci de falar pra vocês. Essa receita, ela é tão potente, esse laxante, ela é tão potente, que o ideal é vocês fazerem de final de semana ou de noite, tá? Faça de preferência de sexta-feira à noite, ou, se você não tem final de semana livre, faça de noite e faça o teste, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, deixa aqui nos comentários também o seu nome e a cidade de onde você está falando, e deixa aqui nos comentários se você quiser também, sugestão de vídeo que você queira que eu trague pra vocês, combinado? Bom, então eu fico no aguardo desse feedback de vocês, tá? Não esquece de deixar o joinha, como eu já falei, compartilhar com os amigos e familiares, se inscrever no canal, e agora o YouTube disponibilizou uma nova ferramenta, que é um coração que tem aqui ao lado, escrito valeu, tá? Nesse coração, você pode ser um colaborador do canal, como? Doando, tá? Colaborando, contribuindo. E aí você aperta esse coração, escrito valeu, e ele vai te dar a opção de doar dois reais, cinco reais, dez reais, o que o seu coração tocar, de estar colaborando com o nosso canal. Então, combinado? Bom, por hoje é só, e que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a cada lar, e que ele alcance a cada família com a tua paz, que é aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente, até o próximo. Tchau!